Façam do tempo um grande amigo. 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 A superfície do seu ser é uma grande benção. Façam do tempo um grande amigo. 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 A sua energia, a sua força, o seu poder. E lembrem-se, tempo passa rápido para aqueles que se dedicam, estudam, amadurecem, crescem, vivem. Nada do tempo. Nada do que você faz é desperdiçado. Nada do que você foi é perdido. Nada do que você pensa é esquecido. O tempo é um grande amigo. O tempo é um grande servidor do divino. O tempo é um grande servidor da iluminação. E esse tempo presente, dentro da energia crística do eu sou, quando você medita, quando você ora, quando você reza, ele é um tempo onde a sua alma se nutre. De sabedoria, de amor e de bênçãos. Trabalhem a favor do tempo. Vivam a favor do tempo. Orem através do tempo. Amem sempre, sempre. Porque o amor é a maior força que o homem tem a seu favor para driblar qualquer circunstância, qualquer movimento, qualquer perda. O amor supera absolutamente tudo. E o tempo na terra é o tempo de Deus. É o tempo onde vocês aqui estão para manifestar a sua luz, para manifestar o seu melhor. A maestria, acessada pela chama violeta, é um momento de evolução íntima, quando você descobre em si mesmo a sua maior força, a sua maior luz. Acessar a maestria exige de você que você não tenha medo de viver, não tenha medo de se expor, não tenha medo de ser quem você é. Assim se concilia o céu na terra, assim o tempo se torna seu amigo, parceiro e guardião. Saiba que há muitas vidas você está no seu processo íntimo de evolução, para poder fazer aqui hoje o seu melhor. Não tema o tempo. Não maldiga o tempo. O tempo é o seu grande aliado, o seu grande benfeitor, o seu grande parceiro na sua iluminação. Eu sou Saint Germain e abençoo vocês com o bem mais precioso que é a consciência. Permitam que a consciência se expanda, permitam que o seu melhor se apresente. E não temam o tempo. Aproveite cada minuto, cada instante da sua vida, para ser melhor do que você é. A maestria é a única ambição favorável ao homem. Porque querer as coisas da terra, porque querer o dinheiro, a posição, a abundância material, qualquer um pode querer. Um bandido pode ambicionar muito bem. Agora aquele que ambiciona o seu melhor, a sua luz, a sua manifestação divina com todos os poderes. A sua amizade, a sua parceria com o tempo. Amados sejam, amados são. Recebam nosso amor, nossa luz e nosso impulso para viver a vida como deve ser vivida. Com muita luz e com muito amor. A serviço da Fraternidade Branca, eu sou Maria Silvia Orlovas e ofereço meu trabalho com reverência e amor. Foco no bem. Vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê. Tempo no bem. Legenda Adriana Zanotto